A equipe também tem detalhes de uma tentativa de fuga que aconteceu em Marialva, repórter Índio Maringá. Exatamente, Eduardo Santos, o número chama a atenção. 400% esse é o número da superlotação da cadeia pública de Marialva. Mas por que 400%? Porque a capacidade física do prédio é para abrigar 18 detentos. E hoje a população carcerária é de 72. E a polícia, os agentes, evitaram uma fuga em massa. Ou 40 presos poderiam estar neste momento nas ruas te assaltando e te roubando. Quem tem mais detalhes é o delegado da cidade de Marialva, o doutor Adriano. Ele conversa conosco agora. Já, doutor, que vocês, através, claro, de uma parceria com os agentes do DPEM, acabaram descobrindo uma tentativa de fuga? Sim, Inde, isso mesmo. Nós acreditamos que quinta-feira foi ingressado, feito revista minuciosa na carceragem. Então, acreditamos que na quinta iniciou-se a escavação de um túnel que revelaria ali, nessa semana, nessa madrugada mais precisamente, propiciaria a fuga de cerca de 40 detentos, todos da galeria A. A senhora acredita que essa tentativa de fuga teve, assim, algo por trás com relação aos jogos da seleção? Sim, é bastante comum fuga em períodos de maior calor e também incidência relacionada a jogos do Brasil. Isso é estatístico, é claro. Então, nós acreditamos que essa escavação tenha se iniciado na quinta-feira, tenha sido feita também de forma intensa no momento do jogo do Brasil, só que os presos não contavam, na verdade, que o Brasil não fosse classificar agora para as semifinais. O que eles pensavam é que o Brasil fosse vencer ali e fosse participar da semifinal agora na terça-feira à tarde. Certamente, terça-feira à tarde, eles contando com isso, eles no momento do jogo empreenderiam fuga. Mas caíram do cavalo, infelizmente o Brasil perdeu e para eles também complicou ainda mais. Sim, já previamente nós já estávamos prevendo isso e foi planejado todo durante o período aí da Copa, revistas inopinadas, então tiramos ali todo o efetivo do descanso e, nesse sentido, também houve apoio ali dos agentes de cadeia para frustrar esse plano, vamos dizer, de presos assim. Quem ganha com isso foi a sociedade. Eita danada, a seleção brasileira lascou até com a fuga dos presos, Jack Chan. Não deu certo a fuga.